No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês, como limpar arquivos temporários no Windows 11. O salvamento automático de arquivos temporários no Windows 11, pode comprometer a capacidade de armazenamento do seu SSD. Ou HD, para quem é mais retrô. Mas existe uma maneira de limpar esses arquivos temporários, realizando uma simples configuração no Windows 11. Inclusive, é possível configurar, para que essa limpeza seja feita automaticamente. Não é preciso instalar um programa de terceiro, para fazer esta função. No Windows 11, através das configurações de sistema e armazenamento, é possível excluir os arquivos temporários, manualmente e de forma automática. Se você nunca fez uma limpeza, provavelmente muito espaço útil do seu sistema está comprometido. Ativando e fazendo a limpeza manual e automática de arquivos temporários no Windows 11. Para limpar pastas e arquivos desnecessários do seu sistema, é preciso... Passo 1. Através do menu iniciar, clique na engrenagem de configurações. Passo 2. Depois de acessar as configurações, clique em sistema. E depois em armazenamento. Está logo abaixo das configurações de energia e bateria. Passo 3. Então na próxima página, estarão todas as informações sobre armazenamento. Há detalhes sobre o espaço consumido por aplicativos instalados, arquivos temporários, documentos, área de trabalho e outros. Clique sobre arquivos temporários. Passo 4. Na próxima página, você confere várias opções de arquivos para apagar. E entre eles, os arquivos temporários. Deixe apenas ele selecionado e clique em remover arquivos na área superior. Mas tenha ciência de que uma vez excluído, não é possível recuperar. Além dos arquivos temporários, você pode selecionar outras opções, como os downloads. As cópias de atualizações do Windows Update. Arquivos de log de atualização do Windows 11. Miniaturas. Arquivos do Microsoft Defender. Arquivos da internet temporários. Os famosos cookies. E muitos outros. Mas lembre-se de ler atentamente a todos os detalhes sobre cada uma das opções. E selecione apenas as que realmente precisa. Pronto. Ativando a limpeza automática. Para liberar espaço automaticamente, excluindo arquivos temporários. É preciso ativar o sensor de armazenamento. Volte na página das configurações de armazenamento. E na área inferior em Gerenciamento de Armazenamento. Ative a primeira opção. Sensor de Armazenamento. Clicando sobre essa configuração, você tem mais informações. E pode inclusive ativar um backup automático na nuvem. Antes de excluir automaticamente. Fechou? É nóis. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe os seus comentários. Compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.